Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um tour pela minha casa Ela é bem simples, mas eu amo muito, muito, muito morar aqui E agradeço a Deus pelo lar que a gente tem Vou começar mostrando os meus bichinhos Esse é o Bidu Esse é o Chaninho Aqui é a casinha do Chaninho Aqui é o som do meu esposo Aqui tem uma mesa Aqui do lado da mesa, ali é a porta Aqui é o meu fogão A pia, o filtro O meu armário A minha geladeira Aqui tem um rack Aqui tem uma motinha do meu esposo Aqui é o microondas Ali é a outra parte do som Aqui embaixo tem um carrinho Aqui é a caixinha O meu esposo toca a guitarra dele Aqui é o corredorzinho bem pequeno Aqui é o banheiro Tá escuro, não vai dar pra ver direito Mas ali é a pia O vaso sanitário E é o piso O piso da casa é todo assim Aqui é a bicicleta que o meu esposo comprou Porque ele gosta muito Porque ele gosta muito dessas bicicletas aqui Mas nem anda Ele tem uma moto e pra ele trabalhar ele vai na moto Aqui é a cama Aqui embaixo é o teclado do meu esposo Ele toca também E o violão aqui em cima Depois eu mostro pra vocês Aqui tem uma cômoda A unha tá meio aberta Mas tudo bem Tem a cômoda A TV O receptor Aqui é o Play 3 Do meu esposo Aqui é o HD Aqui fica os jogos Aqui é o ventilador Aqui é a guitarra Essa aqui é a minha bolsinha Que eu ganhei Muito linda Eu ganhei da minha concunhada Muito linda, gente Olha Aqui tem o computador Aqui tem o meu tablet Com o controle do receptor da televisão A bíblia O controle do Play 3 Ele tem o sapato Aqui é a mala Que eu comprei quando Eu e meu esposo Fomos viajar pra Bahia A janela Gente, é muito simples A minha casa Mas eu amo muito, muito Morar aqui E não tenho vergonha de nada Eu amo muito morar aqui Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui Pra mostrar pra vocês O teclado O violão E vou mostrar também A guitarra pra vocês Já já eu volto Voltei, gente Aqui a guitarra do meu esposo Aqui é o violão Aqui é o teclado Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal E deixe seu like Tá bom? Vou mandar mais um pouquinho Tava chovendo Já parou Já chove E o Bidu aqui Né Bidu Né mamãe Né meu amor Janinho Fala oi Fala oi Não Ah Janinho Fala oi Ah Janinho Então pessoal, tchau Muito obrigada por assistir o vídeo E até o próximo Tchau Fique com Deus